Vou ouvir o Gilson, zagueiro do Atlético. Jogo equilibrado, Gilson. Agora falta aproveitar melhor as chances lá no ataque, né? Jogo bom, né? Eu acho que jogou para os dois lados. Eles tiveram a oportunidade, nós também. Mas a nossa foi mais clara, né? Foi mais clara. Não tivemos a oportunidade na cara do gol e não fizemos. Agora é corrigir nossos erros para que nós passamos aí no segundo tempo fazer o nosso gol. Sereto.